Graças e paz meus irmãos, hoje é dia 5 de maio, ano 2020, hoje é terça-feira, eu gostaria de deixar uma mensagem que se encontra em Lucas 17, versículo 24, eu vou ler o 25. Porque como o relâmpico ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam assim casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio de Lúvio e os levou a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quais são as características, meus irmãos, dos dias anteriores à volta de Jesus? A Bíblia aqui, ela dá uma indicação. Quando eu falo a volta de Jesus, eu estou colocando aqui o arrebatamento e também o que estaria acontecendo anterior à grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Olha o versículo 25. Primeiro convém, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Meus irmãos, esta geração atual, ela é a pior geração de toda a história mundial. Desde que o homem foi criado na Terra, esta é a pior geração de todas. Esta geração de hoje, ela é a pior geração, talvez muito pior do que a geração dos tempos de Noé, dos tempos de Sodoma e Gomorra. Eu nunca vi, meus irmãos, a verdade, ela estar sendo tão rejeitada como nesses últimos dias. As pessoas não querem saber da verdade, nem mesmo os crentes que se dizem crentes em Jesus Cristo, eles não querem saber da verdade. Eles não querem saber desta palavra, eles não querem saber desta mensagem de que Jesus está voltando. Você quer arrumar confusão com a maioria dos crentes hoje? Você fala que Jesus está voltando. As pessoas não têm visão do céu, as pessoas estão apegadas com esta terra. Elas estão agarradas com esta terra. A verdade, ela tem sido rejeitada. Por isso Jesus está dizendo aqui, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Senhor Jesus, ele tem sido reprovado por esta geração, no mundo todo. A Europa rejeitou Jesus. A Europa não quer saber de Jesus. Você fala de Jesus na Europa, ninguém quer saber de Jesus na Europa. É por isso que está aí o juízo de Deus. A América do Norte não quer saber de Jesus. Você fala de Jesus na América do Norte, ninguém quer saber. O Brasil piorou ainda. As pessoas do Brasil não querem saber de Jesus. Eles querem saber de carnaval, de futebol, idolatria, pornografia, prostituição. Não, ninguém quer saber de Deus. As pessoas só lembram de Deus na hora da dificuldade. Nós temos isso nesses dias de dificuldade. Todo mundo aí, ajoelhado aí, buscando a Deus. Eles acham que eles enganam a Deus, mas eles estão buscando por causa da dificuldade. Eles estão buscando por causa do aperto. Mas na hora que as coisas melhorarem, as pessoas viram as costas para Deus. Isso aí é a tendência do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano, ele só lembra de Deus quando ele está na pior. Quando ele está passando por dificuldade. Quando ele está doente. Agora com esse problema dessa enfermidade, está todo mundo aí buscando a Deus. Até pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Pessoas que são idosas. Pessoas que adoram a imagem de escultura. Pessoas que adoram espírito enganadoras e doutinho de demônio. Estão aí dizendo que estão buscando a Deus aí nas praças, ajoelhado aí. Eles pensam que eles enganam a Deus. Então esta é a característica dos dias em que Jesus vai voltar. Esse é um sinal muito forte de que Jesus está voltando. A verdade, ela tem sido rejeitada. As pessoas não querem saber da verdade. As pessoas estão atrás da mentira. As pessoas estão atrás de espírito enganador e a doutrina de demônio. Igrejas sérias que pregam o evangelho sério. Ninguém quer saber. Estão todas vazias. Aonde que está cheio? Aonde prega a prosperidade? Canais sérios que pregam a verdade? Não tem seguidores. Aonde que tem seguidores? Aonde está pregando heresia? Aonde está pregando mentira? É isso que está acontecendo. Observe para vocês verem, meu irmão, o que eu estou falando aqui. Isso não é verdade. Canais sérios no YouTube que pregam a palavra não têm inscritos. Canais que estão pregando mentira está lotado de gente. Igrejas sérias que pregam a palavra, que pregam o evangelho cristossênico, estão vazias. Igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que pregam a mentira, está cheia. Por quê? Porque o povo é vulnerável à mentira. A verdade tem sido rejeitada. Isso é característica dos derradeiros dias da igreja na Terra. Convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. O Senhor Jesus tem sido reprovado. O Senhor Jesus tem padecido muito. A verdade tem sido padecida nesses últimos dias. A palavra de Deus tem sido combatida por hereges, por seitas satânicas. O nome de Deus, o nome de Jesus tem sido combatido por hereges. A escatologia tem sido combatida por hereges nesses últimos dias. Isso são características dos dias finais. Pessoas que estão trabalhando para Satanás. Pessoas que estão prestando um desacerviço para a obra de Deus e pensam que estão fazendo certo. Igual Paulo falou, os homens dos últimos dias iriam de mal a pior enganando e sendo enganados, meus irmãos. Nós estamos vivendo nesses dias. O Senhor nos deu essa mensagem agora de manhã. Primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ontem nós pregamos, ai de ti, Corazin. Então o Senhor nos deu essa mensagem de hoje. Ai de ti, Brasil. Ai de ti, Europa. Ai de ti, América do Norte. Porque tem rejeitado a verdade. Tem rejeitado o conhecimento. O meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. O mundo não quer saber de Deus. Os países da Ásia não querem saber de Deus. Os países da Oceania não querem saber de Deus. Na África as pessoas não querem saber de Deus. O Senhor tem sido rejeitado por essa geração. O Senhor tem sido rejeitado. E é nesse contexto é que ele vai voltar, como está dizendo aqui. Primeiro que ele convém. Primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Está dizendo aqui na palavra em Lucas 17, 25. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Um dia normal. A pessoa vai estar vivendo como nos dias de Noé. É desse jeito hoje. As pessoas só querem saber desse mundo. Comer, beber, casar, vestir, se dar em casamento, luxo, luxúria, boemia. É isso que as pessoas querem. É a religião do ego, é o hedonismo. O capitalismo materialista, é isso aí, meus irmãos. As pessoas hoje, elas querem isso. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Eles só vão acordar quando vinha a grande tribulação. Igual, da mesma forma que aconteceu nos dias de dilúvio. Só acordaram quando vêm as águas do dilúvio. Muita gente só vai acordar quando chegar a grande tribulação. As águas do dilúvio, elas tipificam a grande tribulação. Da mesma maneira, lá nos dias de ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. É a mesma coisa. Estão aí construindo casas por todos os lados. As casas da caixa, né? Estão aí construindo, todo mundo aí construindo, bebendo, farreando, jogando. Os bares aí estão cheios de pessoas aí, bebendo aí, curtindo a vida. Vão ser pegos de surpresa. Porque no dia em que ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Ou seja, aqui é uma tipologia. No dia em que a igreja saiu daqui dessa Sodoma, o dia em que a igreja saiu desse mundo aqui, dessa Sodoma e Gomorra aqui, o que vai acontecer? Vai vir a grande tribulação. Aqui é uma tipologia. Mas no dia em que ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Ou seja, no dia em que a igreja sair desse mundo, vai vir a grande tribulação. A grande tribulação está aí dando as caras. Mas as pessoas não querem enxergar. Assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar. No versículo de número 32, tem uma recomendação aqui. Lembrai-vos da mulher de ló. Meu irmão, nós temos que lembrar da mulher de ló. Não seja como a mulher de ló. A mulher de ló, ela representa a igreja apostata. Ela olhou para trás. Tem muitos crentes aí que são crentes da igreja mulher de ló. Estão olhando para trás. Estão aí apegados com as coisas materiais. Não querem abrir os olhos. Tem rejeitado a verdade. Jesus está voltando. Nós temos que estar atentos, porque a trombeta vai tocar. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Tenham todos uma ótima terça-feira na presença do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.